Boa noite a todas e a todos. É muito bom reencontrar algumas pessoas. Vê a Ana Paula, que você me desculpa, que as pessoas mais jovens do que eu, bem mais jovens, eu chamo de menina, mas quando eu chamo de menina, não é infantilizando, não. O primeiro que é um hábito mineiro, muito no linguajar mineiro, a gente fala menina, menino. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que é o que tem me potencializado, o que potencializa os meus 71 anos, que eu falo também com muita veemência, justamente esse contato que eu tenho com jovens. Nas tradições africanas, o mais velho recebe uma deferência porque ele tem experiências para contar. Agora me lembrei até de Benjamin. Ele tem experiência para contar. Mas o mais novo também recebe um certo cuidado porque o mais novo potencializa o mais velho. quer dizer, e mesmo na linha ancestral, o mais novo ele é colocado no mundo pelas mãos dos ancestrais, mas os ancestrais são esses que já foram. Eu agradeço a Olga Mitá pelo convite. É uma escola que eu já conheço há tempos, há muito tempo ainda, quando ela era no outro espaço. Tive algumas colegas de trabalho daqui da escola que trabalharam também comigo num tempo muito bonito aqui no Rio de Janeiro, que foi no tempo da implantação de CIEPS. Eu tinha uma amiga que trabalhava também na escola e trabalhava conosco no CIEPS. e foi um momento muito fértil para a educação brasileira. Acho que algumas pessoas aqui devem lembrar. Ludi, se puder jogar... Ah, já está ali. Desculpa, não vi. Não vi. Bom, eu vou alternar a minha fala um pouco. Eu tenho necessidade da escrita porque, como mineira também, eu adoro contar casos. Então, eu preciso de um texto escrito para eu ficar mais ou menos ligada ao texto, mas, quando eu vejo também, eu saio contando casos também. Então, buscando pensar a educação como ato de resistência, acrescento que, anterior ao ato de resistência, ou melhor, junto à ação de resistência, para determinados grupos sociais, anteriormente, há um movimento de conquista à busca do direito pela educação. Nesse sentido, quero relembrar que, teoricamente, os africanos e seus descendentes no Brasil teriam esse direito a partir de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Entretanto, a história do Império nos oferece a imagem de vários negros intelectuais e letrados da época que constituíam a classe dos homens livres. Figuras como Cruz e Souza, José do Patrocínio e outros. Vale ainda observar que a Constituição de 1824, Constituição Imperial, instituía educação gratuita para todos, excluindo os escravizados, mas permitia os negros livres. Os propósitos educacionais da época eram de civilizar, unificar, adaptar as características morais e culturais da população pobre aos padrões desejados, padrões europeus. Baseava-se também que as crianças das famílias ricas eram educadas em casa. Havia um cuidado, um temor que elas se misturassem às demais, conforme afirmam José Ricardo Pires e Horácio Nogueira, estudiosos da história da educação brasileira e das relações raciais no Brasil. Em 1827, surge a primeira lei nacional sobre a instrução pública, que durou até 1946, mas também não fazia nenhuma menção à educação escolar dos negros. Nesse período, em 1834, há um ato adicional nessa lei para fiscalizar os trabalhos nas escolas. Tornou-se a matrícula obrigatória e a família que não cumprisse essa ordem era alvo de punição. A lei, com as suas consequências, atingia principalmente as famílias pobres, em que a grande maioria negra já estava alocada, representada pelos negros e negras libertas. Quer dizer, mesmo as pessoas negras, que eram libertas naquela época, mesmo assim, elas não tinham, apesar do ensino gratuito, elas não tinham condição de frequentar a escola. Como naquele momento se tornou obrigatório, essas famílias eram as mais punidas. O espírito da época era combater as culturas populares que eram vivenciadas e propagadas dentro de casa. A educação imperial almejava o espírito europeu. Aqui, em nossas terras, valores eurocêntricos eram os desejáveis. Era um ensino que atingia uma massa muito pequena da população. Entretanto, muitos negros libertos chegavam à escola, mas sem condição de permanecerem. O julgamento em relação a esses alunos eram os mais cruéis. Eram tidos como preguiçosos, não afeitos, alfino aprendizados, oriundo de famílias ignorantes, não capazes. É interessante porque a gente está falando de uma educação imperial e, em dados momentos, a gente ainda encontra esse tipo de julgamento em relação aos alunos das classes populares. Insistindo na ideia da busca pelo direito à educação como luta política das camadas populares, notadamente do contingente descendente dos africanos escravizados no Brasil, a entrada de negros, ou melhor, a possibilidade de negros usufruir da instrução pública em muitas províncias brasileiras, oficialmente foi negada pelas instituições. Por que eu estou trazendo esses dados? Porque eu acho interessante, inclusive hoje, quando a gente discute ações afirmativas e discute cotas, é interessante também a gente perceber que é um processo que se deu ou que se concretizou. Muitos recentemente, e as pessoas às vezes analisam cotas como privilégios para a comunidade afro-brasileira, mas as pessoas não têm noção de um processo histórico em que essas comunidades, em que os descendentes dos africanos não tinham esse livro, livre acesso à escola. Em 1837, na província do Rio de Janeiro, era proibida a frequência à escola de portadores de moléstias contagiosas, de sujeitos escravizados, de pretos africanos livres e libertos. Outra lei, de 1850, já distingue a educação de negros nas escolas imperiais. As escolas imperiais se tornam gratuitas, na corte, quer dizer, no Rio de Janeiro. Ao partir de sete anos, tornou-se obrigatória. Mas, em nenhuma outra província do país, os sujeitos escravizados poderiam frequentar. Então, no Rio de Janeiro, em 1850, a partir dos sete anos, uma criança, filha de sujeitos escravizados, poderia participar, poderia frequentar a escola. Mas só no Rio de Janeiro. Nenhuma outra província brasileira. A Lei do Ventre Livre, de 1879, propunha aos fazendeiros a posse das crianças até os oito anos. Depois, seria decisão dele entregar a criança ao Estado ou não. É estimulada, então, a criação de orfanatos, asilos agrícolas, com repasse de verbas e de terras para alguma dessas instituições. Então, o sujeito, na Lei do Ventre Livre, o fazendeiro, ele ficava com a criança até sete ou oito anos. Depois, ele poderia entregar essa criança para o Estado ou não. Incentivavam, então, a criação de instituições. Essas criações também recebiam a ajuda da corte para acolher os filhos de africanos e descendentes que nascessem na Lei de Ventre Livre. Em 1878, cria-se um decreto que permitia o ingresso de negros libertos nos cursos noturnos. Cria-se também a obrigatoriedade do ensino de sete aos 14 anos gratuitos. Cai a proibição de frequência de escravos à escola. Antes mesmo da assinatura da Lei Aura. Então, tinha já uma série de leis que facilitavam, entre aspas, a presença de africanos e seus descendentes à escola pública. Ora, se a gente quiser ser um pouco realista e dar um salto no tempo, nós vamos ver, inclusive, a dificuldade do contingente mais pobre, aí eu vou falar das mulheres negras, das mulheres negras empregadas domésticas, a dificuldade dessas mulheres frequentarem escola. porque dependia, muitas vezes, da permissão das patroas ou não. Imagine isso num processo escravocrata, que eu estou falando antes ainda da assinatura da Lei Aura. Quais fazendeiros ou quais famílias seriam, assim, tão benevolentes a ponto de permitir que os sujeitos escravizados frequentassem escola? Claro que uma ou outra poderia até permitir, poderia até incentivar, mas não era a regra geral. É preciso que a gente fosse muito ingênuo para pensar que, então, os fazendeiros deixavam os africanos e seus descendentes frequentarem escola, se instruírem. entretanto, em 1911, ah, bom, antes disso, aí, em 1878, cria-se um decreto que permitiu o ingresso de negros libertos nos cursos noturnos. Cria-se também a obrigatoriedade do ensino dos sete aos quatorze anos gratuitos. cai a proibição de frequência de escravos, eu estou usando o termo escravo porque eu estou me baseando numa informação da época, mas não usamos o termo escravos, usamos escravizados, porque era uma condição e não uma naturalidade. Então, em 1888, cai os sujeitos escravizados poderiam frequentar a escola, se torna obrigatório o ensino de sete aos quatorze anos, eu estou sempre falando em termos de escolas oficiais. Isso antes da assinatura da Lei Áurea. Entretanto, em 1911, é implantado exames admissionais nas escolas e cobrança de taxas para o ingresso nas escolas oficiais de ensino. A escola se caracteriza mais e mais como um privilégio das elites. Isso a partir de 1911. Voltando. Em 1889, conforme afirma Petrônio Domingos, intelectuais negros da época tinham como pauta de suas ações por meio de clubes esportivos, clubes beneficientes, grêmios literários, centros cívicos, jornais, organizações políticas, o foco era buscar a educação. Havia já com esses intelectuais negros uma preocupação muito grande em promover a educação entre eles mesmos e buscava organizar suas próprias escolas que eram esvaziadas e retomadas várias vezes, porque não tinham condição de manter essas escolas. Essa consciência, esse desejo de usufruir de uma educação que já estava colocada para o grupo branco e de pessoas, branco e de posses, que eram oferecidas pelo Estado brasileiro, se aprofunda a partir dos anos 20. Então, nós podemos pensar que, a partir dos anos 20, intelectuais negros, com toda a veemência, buscam ardentemente, porque compreendem que uma das maneiras de integração do negro na sociedade brasileira seria justamente através da educação. Nos anos 30, surge a Frente Negra Brasileira, que um dos propósitos da Frente Negra Brasileira era justamente promover a educação, e nos anos 30, surge a associação também, não, aí em 43, surge a Associação dos Homens de Cor, e em 1994, surge o Teatro Experimental do Negro, que são organizações de militância negra, de militância intelectual, o Teatro Experimental do Negro é bastante conhecido através do Abdi Renascimento, e uma das ações desse grupo, principalmente do Teatro Experimental do Negro, era um curso de alfabetização para as domésticas. Então, é interessante porque, quando eu falo que, para além ou anterior ao ato de resistência pela educação, havia esse ato de busca pela educação, porque, se para algumas classes populares ou para as classes que têm o poder financeiro e o poder político, a educação, ela já aparece como algo dado, para as classes populares, a educação foi sempre, foi sempre algo que tem que ser conquistado. e, quando a gente remonta, por exemplo, às atuações da Associação dos Homens de Cor em 40, o Teatro Experimental do Negro, também em 40, com o Velho Abdias, e esse processo de busca pela educação, esse processo de a própria coletividade procurar suprir as suas necessidades, e a gente tem repetido, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem falado muito que os nossos passos vêm de longe, quando a gente vê hoje ainda uma grande presença desses pré-vestibulares, e esses pré-vestibulares, eles nasceram primeiro, pré-vestibulares para negros, depois ficou pré-vestibulares para negros e carentes, e quantas pessoas esses pré-vestibulares têm colocado dentro da universidade, inclusive Marielle foi uma nossa, que veio desses pré-vestibulares para negros e carentes, nós vamos ver sempre esse movimento em relação à educação, esse movimento como, sem sombra de dúvida, é resistência, mas antes dele ser resistência, ele luta por direitos, por direitos, por buscar a possibilidade de estudar, por buscar a possibilidade, por entender a educação como direito, e ao entender a educação como direito, essas pessoas, essas coletividades, elas se organizam para se fortalecer no exercício desses direitos. E nós vamos ver que ele é um processo ao longo da história, e por isso que o tempo todo a gente repete que os nossos passos vêm de longe, porque hoje quando a gente ouve falar das ações afirmativas, das cotas, e quem não tem a visão desse processo, da historicidade desse processo, eu ouvi muitas pessoas falarem, não, mas as cotas caíram, as cotas vieram de cima. Não, em 1943, Abdias Nascimento, no Teatro Experimental do Negro, cobrava do Estado brasileiro bolsa de estudos para quem, para filhos de africanos e seus descendentes que não pudessem estudar. Já o Teatro Experimental do Negro também reclamava da pouca ou nenhuma informação que a educação oferecia em relação às culturas africanas. Estou falando dos anos 40. Então, quando surge a lei 10 barra 639 que institui o estudo das culturas africanas e das culturas afro-brasileiras nos currículos escolares, isso não vem de cima. o que a gente teve nesse momento? Tanto com as ações afirmativas como com a lei 10 barra 639 que depois expande para o estudo das culturas indígenas. O que nós tivemos nesse momento? Nós tivemos governos sensíveis que foram capazes de escutar as demandas populares, mas essas demandas já estavam postas, elas não nascem de cima para baixo como muitos quiseram dizer. E aí o mais interessante também nas ações afirmativas o mais interessante nas ações afirmativas é que quando no auge da discussão das cotas e que as cotas estavam sendo implementadas houve uma parte da inteligência brasileira e da sensibilidade brasileira como artistas inclusive pessoas que se colocavam como esquerdas e que puxaram documentos assinando quantas cotas. Quem quiser conhecer algum desses nomes para ficar bastante admirados é só puxar esse manifesto de intelectuais de artista de pesquisadores contra as ações afirmativas. Alguns pelo menos uma pessoa que causou bastante espanto ela 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 reconhece que foi um engano não sei se outros reconhecerem mas deem uma olhadinha puxem aí manifesto assinado contra as cotas. Isso é só para continuar afirmando que a educação o direito de educação ele foi desde o passado e até hoje bem recentemente uma luta uma luta por direitos e agora então com a escola sem partida a gente não sabe sabe só que tem uma 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 galera muito jovem né que estão hoje nos cursos superiores nos seus graduação mestrado doutorado e essa turma não não vai voltar atrás agora a a sorte foi lançada é bom sim dá para acompanhar daí dá para pensar acho que vou ter que virar mesmo pra pensar a educação literatura e etnicidade que aí a gente está pensando também na questão da memória quero me reportar a um componente cultural afro-brasileiro bastante conhecido entre nós o jogo da capoeira começo também afirmando que a opção por esse dado cultural para pensar a educação escrevivência e memória quero me reportar a um componente cultural bastante conhecido entre nós o jogo da capoeira repetiu começo também afirmando que a opção por esse dado cultural para iniciar o nosso diálogo não é uma escolha aleatória a intenção de valorizar como fonte de reflexão aspectos da própria dinâmica das culturas negras que permeiam o cotidiano brasileiro porque é isso porque quando a gente também está falando está pensando em educação nós estamos pensando em conhecimentos nós estamos pensando em currículo nós estamos pensando na grade programática nós estamos pensando em que tipo de conhecimento é levado para dentro da escola ou que tipo de conhecimento nós somos capazes de lidar ou que tipo de conhecimentos também são considerados como conhecimento então nós temos feito um esforço de usar dos nossos dados culturais para analisar determinadas situações dados culturais de onde também a gente pode reconhecer como episteme e por isso então o que a gente tem nesse texto aí o próprio jogo da capoeira vai nos permitir pensar educação a proposta é que tentemos recordar a formação espacial de uma roda de capoeira a postura dos capoeiristas quando ainda estão em roda na expectativa de serem convocados e de convocarem os companheiros para o jogo vamos tentar visualizar também o estante do jogo e as posições daqueles que estão dentro da roda os movimentos de avanço e de recuo do corpo visualizem a mimar a imagem de um corpo tombando para se colocar na posição de quem planta as bananeiras o capoeirista invertendo radicalmente a posição normal esperada de um corpo possibilita a si próprio outro campo de visão outra perspectiva de olhar uma percepção diferenciada do mundo que lhe cerca claro é muito diferente você ver o mundo na posição ereta do que você ver o mundo numa posição em que você esteja de cabeça para baixo conclui-se que de acordo com a posição que o capoeirista imprime ao seu corpo o campo de visão dele é profundamente alterado pode-se dizer que assim como o movimento que gira o corpo fazendo a cabeça tocar a terra e pondo o mundo de ponta cabeça a inversão da perspectiva altera a percepção de vida ao redor e cria um outro um novo ponto de vista o giro cria a roda a roda gera a força no centro há um olho é uma citação de Andréia Lisboa porque o que a gente tem pensado também na questão da educação quando se pergunta que valores nós trabalhamos na escola a postura ou a visão de mundo das classes populares até que ponto essa visão do mundo também ela é considerada como uma visão do mundo lícita ou como uma visão de mundo que pode ser reconhecida também como conhecimento e eu gosto muito também dessa imagem da capoeira para a gente pensar determinadas situações e para a gente perceber também como o jogo da capoeira e para a gente pensar também como o jogo da capoeira como a própria giga da capoeira metaforiza a nossa existência ou a existência de africanos de descendentes de africanos nos lugares diaspóricos ou nos lugares de sobrevivência e o jogo da capoeira quando o corpo recua eu acho que eu tenho pensado muito nisso também nesse momento que estamos vivendo nesse momento político que estamos vivendo quando o corpo recua no jogo da capoeira ele não é para fugir da luta o movimento de recuo é nesse movimento de recuo que o corpo se potencializa observem o jogo de capoeira ele se potencializa e ele volta e muitas vezes ele pega o outro de surpresa então nem sempre o recuo ou para nós o recuo não significa desistir da luta significa justamente um tempo para se potencializar para se organizar e para voltar com mais potência eu gosto de pensar esse momento esse jogo da capoeira também com uma definição que Michel dissertou dá sobre tática e estratégia ele vai dizer que a tática é a arma do fraco quer dizer do fraco no sentido daquele que está fragilizado daquele que está vulnerável numa situação e ele diz mais ou menos isso a estratégia o sujeito tem tempo de avaliar a força inimiga então se ele sabe que o outro lá tem 500 soldados ele arma-se com o dobro ele vai com mil soldados ele tem tempo de averiguar de pensar todos os locais em que ele possa estar presente essa seria a estratégia mais ou menos isso que Michel dissertou coloca em história do cotidiano a tática não a tática você não tem tempo de avaliar a tática você realiza sua defesa no próprio terreno inimigo por isso que ele vai dizer que a tática é a arma do fraco é a arma daquele que está mais vulnerável a tática você responde na hora você não tem tempo de organizar de organizar e tal e essa também é uma das posturas que que muitas vezes nós tomamos e que nos possibilita a sobrevivência é na hora que o perigo chega é a hora que você se organiza é a hora que você é responde aproveitando o caráter lúdico aproveitando o caráter lúdico que a capoeira tem hoje mas rememorando sempre que a sua gênese está na história de resistência dos africanos e de seus descendentes escravizados no Brasil busco um dos ensinamentos que pode ser retirado desse jogo os movimentos que possibilitam ao sujeito alterar a percepção de vida ao redor e criar um novo ponto de vista então é quando você muda inclusive a sua maneira a sua maneira mesmo você muda a sua posição de pensar o mundo de ver o mundo é que você também cria novo ponto de vista e ao criar também esse novo ponto de vista você se torna muito mais aberto para acolher e para entender o ponto de vista do outro para pensar educação escrevivência e memória como capoeirista que ao se deslocar no espaço olha e percebe de outro lugar o mundo ao redor também é preciso uma troca uma troca radical de olhar frente aos textos que lemos e oferecemos como leitura vai por favor com o decorrer do tempo estudos sobre a invasão escolar começaram a buscar e a encontrar diversas razões a ampliação do leque de resposta não significa que o fator econômico deixou de ser visto como uma das causas do abandono escolar porém outros motivos além da pobreza foram percebidos e avaliados como fatores implicados na questão aflorou então uma temática que não só os profissionais da educação se recusavam a discutir mas a sociedade como um todo a questão raça etnia nas relações sociais brasileiras voltando para a condição para a análise da condição afro-brasileira e o ensino vemos que o apagamento das referências culturais afro-descendentes dos currículos escolares tem dado lugar a uma educação concebida sobre os princípios excludentes que violentamente vem expulsando do seu seio um grande contingente de crianças e jovens por quê? porque se essas crianças e jovens ou mesmo nós nos cursos universitários eu me lembro que em 94 quando eu estava no mestrado na PUC e eu queria falar sobre autoria autoria literária negra brasileira e queria fazer um panorama sobre as poesias afro-brasileiras eu tive sorte que eu encontrei a professora Pina Coco que me deu toda a liberdade possível e ela falou olha eu conheço de poesia negra das antilhas do Brasil eu não conheço mas eu vou confiar em você vamos tocar esse texto para frente e eu consegui mas até hoje eu encontro em conversas muitos pesquisadores jovens que querem fazer pesquisa sobre a temática negra nas mais diversas áreas e tem dificuldade de encontrar professores orientadores porque determinados temas não são conhecidos e aí eu cheia de petulância que não parece que as pessoas me tomam assim como muito humilde até mas a humildade também tem lugar e vez eu digo não fique triste não porque na verdade muitas vezes nós sabemos mais do que a própria academia porque eu li Clarice Lispector e muitos acadêmicos aí eu estou falando academia mas cursos de letras né nunca leram Cuth Genig Marans Lia Vieira Oswaldo de Camargo Márcio Barbosa e são professores de literatura e nós lemos Jorge Amado Manuel Bandeira e outros Clarice Lispector Ligia Fagundi Teles então a gente tem essa possibilidade de conhecer o que os cursos de letras nos oferecem e o que os cursos também não oferecem todo quase todo estudante de teatro negro leu Abdias do Nascimento e nos cursos de teatros não estão incluídos o teatro experimental do negro se o aluno não procurar por fora ele não vai conhecer os cursos de dança não sei como é que está hoje mas será que falam de Mercedes Mercedes Batista então o que eu estou dizendo que é justamente isso desde as classes iniciais até os cursos superiores o conhecimento da história das artes negras não são não são considerados como currículos ou como objetos de estudo só se o sujeito correr atrás e agora a gente com a 10 barra 639 que aliás já tem mais de 10 anos tende a mudar porque se a gente está falando de uma escola democrática nós estamos falando também de um currículo democrático Nilma Lino Gomes nos apresenta algumas considerações sobre as pesquisas que observaram como pertencimento racial coloca determinados alunos mais vulneráveis à evasão escolar e como o sistema educacional pelo modo como se organiza se torna o primeiro responsável por essa evasão eis a palavra de Gomes nos últimos anos alguns estudos têm demonstrado que o acesso e a permanência bem sucedida na escola variam de acordo com raça etnia da população ao analisar as trajetórias escolares dos negros negras as pesquisas revelam que estas se apresentam bem mais acidentadas do que as percorridas pelos alunos alunas brancos brancas o índice de reprovação nas instituições públicas também demonstra que há uma estreita relação entre educação escolar e as desigualdades raciais na sociedade brasileira é preciso considerar que a escola brasileira com a sua estrutura rígida encontra-se inadequada à população negra e pobre desse país nesse sentido não há como negar o quanto seu caráter é excludente considerando a interseção língua linguagem e literatura campos de conhecimento em que se travam lutas de poder a palavra do poder e o poder da palavra a leitura e a escrita não são acessíveis a todos o analfabetismo marca uma exclusão nas sociedades alfabetizadas existe uma relação de causa e efeito entre determinadas exclusões o analfabetismo está para a pobreza para o desemprego para o baixo salário para determinadas classes sociais para determinadas categorias étnicas para determinado sexo e para determinados países a detenção de determinados campos de poder a inserção em certas áreas de trabalho a aquisição de certos produtos culturais a fixação de residências em áreas consideradas nobres nobres a oportunidade de melhores empregos a detenção de cargos políticos e de seta são os sufruídos por certas classes sociais certos pertencimentos étnicos e sexuais e aí a gente fica pensando o que a educação tem a ver com isso e nós todos sabemos o que tem ensinar a língua como prática e discurso pedagógico tem sido ensinar a reproduzir a língua escrita já produzida a escola e a norma oculta da língua a escola ao eleger determinados textos literários legitima-os a escola como espaço de legitimação de saber que horas tem acabou o tempo dez minutos bom então só pensando um pouco da mesma forma que a gente pensa a educação e reconhece se determinados entraves para que todas as pessoas realmente possam usufruir dessa educação escolar da mesma forma também a gente pensa a questão da literatura e a questão da leitura eu tenho insistido muito também que nós temos de pensar a leitura e a escrita como direito assim como temos direito a alimentação temos direito a casa vestuário a saúde pensar também a leitura e a escrita como direitos de todas as pessoas que vivem numa sociedade em que vale o que está escrito quem vive numa sociedade em que a escrita tem o valor norteador das normas as pessoas que não detêm o poder da escrita e que não detêm o poder da leitura essas pessoas elas já passam já sofrem um processo de exclusão mais ou menos mas também por esse mesmo parâmetro quando a gente pensa de uma cultura letrada ou quando a gente pensa que tipo de cultura a escola valoriza como os alunos da classe populares que chegam com outras formas de saber como esses alunos são são acolhidos na escola e eu estou falando sempre em termos de escola pública que é a escola que eu passei a minha vida profissional mas essa escola pública também ela não significa uma escola democrática ela ela significa enquanto teoria mas enquanto enquanto prática nós sabemos também que ela pode deixar a desejar até porque os projetos educacionais eles não nascem dentro da escola eles nascem através de uma política de educação e nós sabemos também o que que essa política de educação ela pode promover ou não ou não promover e aí a gente vai pensar para terminar um pouco para terminar a questão da literatura quem traça também os parâmetros o que é a literatura quem canoniza quem define quais são os autores ou autoras que são considerados por exemplo bons escritores há uma pesquisa muito interessante da professora Regina Dalcastan e da UNIB e eu fico é muita vontade para falar dessa pesquisa porque se ela é uma pesquisa que parte de qualquer pesquisador ou qualquer pesquisadora negra pode dizer que nós estamos puxando a brasa para a nossa sardinha mas não é o caso a professora Regina Dalcastan é professora lá da UNIB é uma pesquisadora branca então ela não está puxando a barba a brasa para a nossa sardinha não e ela vai dizer que a pesquisa que ela fez e ela constata que a maioria dos dos prêmios literários é concedido a escritores homens e brancos do eixo Rio São Paulo depois em número em número menor bem menor aparecem as escritoras brancas e as escritoras negras é uma outra história para se pensar a parte então quem define o que é literatura e há dificuldade por exemplo outra coisa que tem me chamado muita atenção nas minhas pesquisas é o seguinte nós falamos muito numa diversidade do povo brasileiro amamos da lição inclusive para o mundo para essa diversidade do povo brasileiro e somos incapazes de lidar bem inclusive com uma diversidade linguística e aí eu estou falando em termos de desempenho para começar quando nós perguntamos qual língua qual de nós qual é a língua que se fala no Brasil nós só lembramos da língua portuguesa nós esquecemos de ter mais de uma centena de línguas indígenas que são faladas no país e nós esquecemos disso e porque também a nossa dificuldade de lidar com os dialetos regionais e aí é muito interessante principalmente o pessoal de teatro o pessoal que chega nessa famosa emissora de televisão se ele vem lá do sul ou se ele vem do nordeste ele tem que adaptar tem que fazer não é foniatria não como é que fala fonaudiologia esse negócio é prosódia é faz curso de prosódia porque a Lúdia conhece bem faz curso de prosódia para poder adaptar o seu dialeto ao dialeto dessa famosa emissora é acesso ao nome a gente tem que falar rápido bom então quer dizer assim a nossa a nossa dificuldade também de lidar com as nossas variações dialetais e de reconhecer essas 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 variações dialetais como competências particulares do sujeito do sujeito falante e eu fico muito eu falo muito nessa questão porque eu sempre me lembro de Carolina Maria de Jesus e a dificuldade que se tem de lidar com os textos de Carolina Maria de Jesus por quê? porque Carolina Maria de Jesus tem uma outra competência linguística almejou a competência da língua culta que eu tenho dito que é uma língua oculta porque simplesmente determinadas categorias sociais tem posse dessa língua oculta e todo todo discurso literário de Carolina Maria de Jesus é lançado fora porque ela 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 escreve ela fala ela pensa a literatura dela de uma forma que não corresponde ao discurso da norma culta da língua então é aí é interessante porque nessa questão da literatura e aí a dificuldade de críticos literários a dificuldade dos cursos de letras de lidarem com o discurso literário que já não nasce fadado para fazer que já nasce fadado para não fazer parte do cânone então a literatura ela é um lugar para determinados eleitos determinados ou determinadas pessoas são reconhecidas como tendo competência dessa literatura e outras não e a escrevivência agora para fechar mesmo porque a escrevivência eu terminei uma fala em 95 era um seminário mulher e literatura e eu terminei dizendo que a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande sim para acordá-los de seus sonos de seus sonos injustos antes disso Lúdia eu não posso deixar o salgado maranhão salgado maranhão sendo um negro pertencente a um povo assinalado pela escravidão meus caracteres físicos onde quer que eu vá já aviso os meus predadores portanto minha terra é minha pele porém a palavra é o meu instrumento de rebeldia é também meu indormável enigma o primeiro estágio de um povo ou pessoa que se liberta é justamente a recuperação de sua voz não apenas para gritar sua dor mas sobretudo para criar belezas a poesia é um desses tesouros da voz salgado maranhão se vocês tiveram oportunidade de procurar a poesia de salgado maranhão vocês vão gostar com certeza aliás salgado maranhão é um dos poucos também poetas negros que já foi que já recebeu alguns prêmios de literatura então a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande e sim para acordá-los dos seus sonos injustos isso que eu disse um dia terminando uma mesa de literatura em que estavam presentes mãe Beata de Emanjá Esmeralda Ribeiro Lia Vieira Miriam Alves e eu e eu termino o meu depoimento com essa fala e aí isso é 95 e tem sido muito usado e as pessoas falaram alguns pesquisadores dizem que eu estaria criando um conceito e coisa e tal e eu tenho ficado numa saia justa porque muitas vezes querem que eu explique esse conceito mas eu fico brincando porque também como pesquisadora de literatura a gente gosta de ficar inventando moda mas na verdade essa afirmação minha ou esse conceito que estão me dando a autoria ele nasce também a partir de uma observação minha de um processo histórico todos nós sabemos que uma das funções das africanas e suas descendentes escravizadas dentro de casa dentro da casa grande uma das funções dessas mulheres era de contar história para adormecer a prole colonizatória ela tinha o corpo escravizado como ela também tinha a palavra escravizada a palavra também era objeto de trabalho na medida que ela tinha de contar as historias para os nenenzinhos para os menininhos dormirem e essa é a famosa mãe preta que vai aparecer inclusive no romantismo ela vai aparecer muito na literatura brasileira não só no romantismo mas no modernismo também e essa mãe preta é aquela mãe preta que está lá em casa grande senzala também de de Freire e essa mãe preta ela perpassa na sociedade brasileira e ela perpassa de uma maneira é um tanto quanto curiosa porque muitas vezes as pessoas quando a gente está discutindo a questão de racismo na sociedade brasileira as pessoas dizem assim não mas eu não sou racista não eu fui criada por uma mãe preta ou então eu tive uma babá preta que é ainda no tempo a extensão dessa mãe preta então justifica-se essa relação afetiva que eu acredito que teve mesmo essa relação afetiva que a sociedade brasileira teve com as mulheres negras então isso neutraliza qualquer racismo na sociedade brasileira porque a sociedade brasileira teve uma mãe preta como tal que é uma fala muito incômoda para a gente então foi pensando nessa imagem dessa mulher negra escravizada tendo a sua palavra também escravizada dizendo contando aquilo que era deleite para a colonizadora é que surge essa imagem da autoria negra que justamente a gente quer borrar essa imagem do passado nós não vamos contar história para adormecer a casa grande nós não vamos contar história para apaziguar nós vamos contar história justamente para acordar essa casa grande dos sonos injustos então a nossa escrevivência não é não é uma escrevivência é é é comandada é nós sabemos o que nós queremos escrever e o que vamos escrever e é para incomodar mesmo muito obrigada nós Obrigado.